Música Senhor, eu quero te sentir A tua mão vem sobre mim Senhor, eu quero receber O teu Espírito Santo, o teu poder Senhor, eu quero te sentir A tua mão vem sobre mim Sobre mim, Senhor, eu quero receber O teu Espírito Santo, o teu poder Derrama uma nova unção E vem renovar meu coração Faz de mim um vaso em tuas mãos Ó Senhor, preciso de ti Derrama uma nova unção E vem renovar meu coração Faz de mim um vaso em tuas mãos Ó Senhor, preciso de ti Vem teu Espírito derramar A tua igreja está a te buscar Em tua presença estamos Pra te adorar Nas tuas águas, Senhor, queremos vermelhar Derrama uma nova unção E vem renovar meu coração E vem renovar meu coração E vem renovar meu coração Faz de mim um vaso em tuas mãos Ó Senhor, preciso de ti 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 Preciso de ti